A gestão dos territórios é um desafio e uma missão, não só dos autárquicos, mas também das suas equipas que os acompanham e por isso é muito importante que todos nós, executivos, técnicos, dirigentes, aproveitemos estes momentos de formação na área da gestão autárquica para naturalmente estarmos melhor capacitados para os desafios que os nossos territórios exigem e que as nossas comunidades esperam. Temos todos à altura de responder a estes desafios.